E aí galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, como de praxe, já larga logo um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. E esse vídeo demorou, mas ele chegou. Já deve ter mais ou menos uns 5 meses que eu venho tentando gravar esse vídeo, porém sem êxito. Depois do sucesso do aumento do limite 10 vezes maior no app Santander Way, hoje eu vou estrago o aumento 10 vezes maior do seu Itaú Card. É isso aí, demorou, mas o vídeo chegou. Mas tem um porém, caso você seja correntista, esse aumento do limite é mais limitado, mais complicado. Então esse vídeo não vai ser para você. Agora, caso você não tenha conta corrente no Itaú, você tem apenas o cartão de crédito, esse é o vídeo certo para você. Então bora para o vídeo? Você vai digitar o número do seu cartão aqui, vai pedir sua senha, você vai entrar tranquilamente. Bom, já aqui você vai em aumento de limite. Caso você tenha algum limite pré-aprovado para aumentar, vai aparecer justamente essa tela que vocês estão vendo aí. Caso você não tenha limite pré-aprovado para aumentar, vai aparecer uma mensagem dizendo que não existem cartões elegíveis para aumento de limite. Então essa tela é importantíssima, pois caso ela apareça, quer dizer que você tem a possibilidade de aumentar o seu limite. Então é só você selecionar o cartão que você tem, no meu caso aqui eu estou fazendo com esse cartão, porém você pode ter um cartão da Marisa, você pode ter um cartão do Extra ou do Ponto Frio, enfim. Qualquer Itaú Card que você tenha irá aparecer aqui, lembrando novamente que é só para não correntistas. Se você for correntista você não vai conseguir nem acessar, você vai ter todas essas informações lá na sua conta. E o aumento lá infelizmente é diferente. Você vai selecionar o cartão e vai aparecer o seu limite. E aí essa é a tela, nós vamos começar aqui com um limite alto. Vamos jogar para cima. Bom, como vocês podem ver apareceu a mensagem, o valor não está disponível para aumento de limite do seu cartão no momento. Então quer dizer que eu não conseguiria colocar esse limite de R$ 1.500 para R$ 6.500. E como eu ensinei no vídeo lá do app do Santander Way, a gente joga para cima e vai caindo. Vamos continuar. Bom, como vocês podem ver para R$ 6.000 eu também não consigo. Eu também não consigo colocar para R$ 5.500. Vamos tentar colocar para R$ 3.500. Então infelizmente R$ 3.500 também não está disponível. Mas a gente continua tentando. Vou botar para R$ 3.000. Infelizmente também para R$ 3.000 não está disponível. Vamos lá. Tentar botar para R$ 1.600. Pronto. De R$ 1.500 para R$ 1.600 como vocês podem ver. Então R$ 1.600 a gente consegue colocar. Um aumento de R$ 100. Vamos continuar aqui. Agora que a gente sabe que a gente consegue aumentar R$ 100, vamos jogar para cima mais um pouquinho. Vou tentar botar R$ 3.000 novamente para ver se libera. Não, infelizmente não liberou. R$ 500 vai para R$ 2.000. Opa! A gente já tem um patamar aí. Ou seja, de R$ 1.500 passaria para R$ 2.000. Então aumentaria efetivamente R$ 500. Vamos tentar um outro valor. R$ 600 para R$ 2.100. Ok. O sistema também permite um aumento de R$ 600. R$ 800. Vamos lá. Para R$ 2.300. Ok. O sistema também permite. R$ 1.000. Aumentar R$ 1.000. Então iria para R$ 2.500. Beleza. O sistema também permite ir para R$ 2.500. E assim você vai tentando e experimentando. Vamos lá. Para R$ 2.600 permite. Vamos lá. R$ 2.700. R$ 2.700 já não permitiu. R$ 2.600 permite. R$ 2.700 não. Vamos ver se a gente consegue ultrapassar essa margem de R$ 2.700. Aumentar mais R$ 1.500 para R$ 3.000. Opa. Opa. É justamente isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês perceberam como o sistema é inconclusivo? Como a gente consegue burlar o sistema? Vocês perceberam que na tela anterior ele não permitiu aumentar para R$ 2.700. Ou seja, ele não permitiu que o limite saísse de R$ 1.500 para R$ 2.700. Permitiu que saísse até R$ 2.600. Porém, agora eu coloquei R$ 1.500 acima, ou seja, o dobro de limite, e ele já permitiu. Vamos dar um retorno aqui na tela anterior para a gente comparar e provar o que eu estou falando. Vamos lá. Bom, então é justamente essa tela que eu quero mostrar para vocês. Como o sistema não permitiu eu aumentar para R$ 2.700. E na tela seguinte ele permite que eu aumente para R$ 3.000. Perceberam como a gente consegue burlar o sistema? Então é aí onde entra o limite 10 vezes maior. Porque isso vai depender de quanto tempo você tem o cartão, se você paga em dia ou não. Então nesse cartão aqui eu consegui chegar a R$ 3.000, ou seja, o dobro de limite. Mas como vocês podem ver, ele não permitiu aumentar para R$ 2.700. Mas depois ele permitiu aumentar para R$ 3.000. Então isso diz o quê? Se eu continuo tentando, quem sabe eu não consigo aumentar para R$ 4, 5, 6. Então galera, isso só vai depender de vocês. Tá ok? Vamos ver se eu consigo um valor maior que R$ 3.000. Vamos lá. R$ 1.600 para R$ 3.100 permite? Opa, não. Não permite. Vamos voltar para R$ 3.000. R$ 3.000 permite? Agora permite. Agora está permitindo R$ 3.000. Vamos lá tentar mais uma vez. Para R$ 3.500, será que permite? Não, infelizmente não permitiu. Bom galera, então é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Mais um macetinho, mais um pulo do gato que eu estou aqui mostrando para vocês. Dessa vez com um banco Itaú. Ou seja, não é só o Santander que a gente consegue conseguir um aumento 10 vezes maior. Então agora que eu ensinei o macete, usem sua imaginação e coloquem o seu limite no valor que você quer. Lembrando que eu ensino como fazer, porém não tenho nada a ver se você vai dar um calote no banco. Isso aí vai dar consciência e do caráter de cada um. Tá ok? Então é isso, vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.